Tô de bobo, jaco, jacaré no peito, pistola, cromada na bag da uma foda Se o rap só quero dinheiro, ela sobe, um bobo pra chacoa e a onda Tô de bobo, jaco, jacaré no peito, pistola, cromada na bag da uma foda Se o rap só quero dinheiro, ela sobe, um bobo pra chacoa e a onda Tô preto, 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 enjoado, tem Luí, vi no cinto Cavalo branco, água de zami, cortita na régua pra ficar No estilo de peça, na cinta, nunca dou vacilo Num beat vem, olha, pede pra citar no colo Muito abusada, pede pra encher o copo Se cria de gude, essa piranha é lógico Mas se tá gostoso que a glota tá no óleo Fazer o que? Ser só filha minha ameaça O trecho de favela, diamante, balama, perfume do caro, do doce, gabbana Peguei meu foguete, barulhei nessa semana Muito, ó que bastante adrenalina Esse beat dá mais onda que heroína Tô sempre atento com esse parasita Se tremar contra mim, acaba com sua vida Tô de bobo, jaco, jacaré no peito, pistola, cromada na bag da uma foda Se o rap só quero dinheiro, ela sobe, um bobo pra chacoa e a onda Tô de bobo, jaco, jacaré no peito, pistola, cromada na bag da uma foda Se o rap só quero dinheiro, ela sobe, um bobo pra chacoa e a onda